E aí meu amigo, tudo beleza? Se você tá nesse vídeo é porque você quer fazer bestiário E se você quer fazer bestiário, você tá no canal, certo? Então vamos fazer aí o bestiário do Deer, né? É... Bom, vamos lá A gente tá saindo aqui do DP de Edron O requerimento pra fazer esse bestiário precisa ser level 250, tá bom? Pra você poder entrar ali no barquinho que é sentido a ordem do leão, né? Onde tem o Drume e etc Você não precisa fazer o acesso, você não precisa fazer nada Você não vai enfrentar bicho forte, não tem risco de você morrer, tá bom? Você só vai ir aqui na ilha pra matar os Deer, tá bom? É... Uma dica importante, hein? Cara, entrou aqui na ilha, você pode jogar fogo pra caramba Principalmente ali no fundo Eu vou matar aqui primeiro os da frente Que tem Mas você pode ficar nesse trechinho aí, matando Aliás, você vai vir fazer isso aqui no rápido respawn, cara Não se esqueça de fazer isso aqui no rápido respawn Como você pode ver, tem bastante, tá? É... Matou Lá pro fundo tem mais, assim, em quantidade Você vai ver já É... Aí, taca fogo no chão Taca... Taca... Fire Bomb Vem verificar, tá? E... Também vai ter ali fora, saindo do barco Eu vou mostrar já pra você Como você pode ver, tem bastante É só jogar fogo no chão que você vai fazer o bestiário rapidinho, tá? Aqui, ó Saindo aqui fora, você vai ver que tem vários Deer aqui no cantinho também, ó Então vem aqui, mata eles também Que vai te ajudar Olha aí que tem bastante pra ser mais rápido, beleza? Tamo junto, velho Não deixa de deixar o seu like Se inscrever no canal Me engasguei pra caramba aqui Exatamente Então se inscreve, deixa o seu like Se inscreva Tem vídeo de bestiário ativamente Quest logo, logo Vou ter a quest, tá? E também tem vídeo de humor tibiano, é? A gente também se acha engraçadinho às vezes Ai, pai, para! Entendeu? Então deixa o seu like Tamo junto Valeu Fui Um abraço Fui, 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 fui 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 Fui